É o primeiro revés para o novo governo britânico. O responsável pela pasta das finanças, Quasi Quarteng, tinha apresentado um plano para reduzir os impostos aos trabalhadores com rendimentos mais elevados, mas a reação negativa dos mercados levou o Executivo a voltar atrás. A iniciativa foi também criticada pela oposição no Parlamento e por alguns deputados conservadores. Na semana passada, quando foi anunciada a proposta, a Libra Estrelina caiu para níveis mínimos record, forçando o Banco de Inglaterra a intervir de emergência para estabilizar a economia. Também o Fundo Monetário Internacional e numa das suas raras intervenções em matérias do Foro Nacional, tinha condenado esta intenção que considerava aumentar as desigualdades. Esta segunda-feira arrancou o Congresso do Partido Conservador em Birmingham. No exterior, juntavam-se centenas de manifestantes preocupados com os planos do governo.